O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal sobrevoou uma região de mata, já próxima a Águas Lindas de Goiás. Os policiais continuaram fiscalizando cada veículo que passa pela BR-070, sentido Distrito Federal. A caçada incansável ao criminoso mais procurado do Brasil segue na zona rural de Cocalzinho de Goiás. Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, continua desafiando a polícia. A cada nova pista do assassino, o comando da mega-operação desloca equipes para apurar a denúncia. 270 policiais de Goiás e DF participam da ação. Por volta do meio-dia, o QG da operação recebeu a informação de que uma casa teria sido arrombada. Equipes policiais foram até lá. Os helicópteros também levantaram voo. Cheguei aqui na fazenda que nós trabalha aqui, o doutor Lázaro passou por aqui, ó. Fuçou as gavetas tudo, comeu biscoito, arrebentou a porta. Mas a informação de que Lázaro passou por lá não foi confirmada. Por dia, a polícia tem recebido cerca de 50 denúncias do paradeiro do criminoso. A maioria é informação falsa. Isso atrapalha a busca pelo assassino. Um caçador da região norte do estado se colocou à disposição da Secretaria de Segurança Pública para ajudar na caçada a Lázaro Barbosa. A Secretaria de Segurança Pública não autorizou a entrada de mateiros nessa caçada. Por enquanto, eles estão na base, passando informações importantes para os policiais entrarem em grotas e também na mata fechada. Eu posso ser um batedor, eu vivo dentro do mato, eu dou conta de seguir o raço dele, eu dou conta de achar ele. Eu preciso só de um cachorro de faro, um a doze e eu acho o cara dos seis. Eu tenho certeza, na hora que ele pega a primeira pista do Lázaro, ele vai encontrar o Lázaro, viu? Que apesar que eu não acredito que esse Lázaro não está nesse mesmo lugar ainda, viu? Eu creio que ele está em outra situação, em outro lugar, viu? Eu vou deixar o Lázaro Barbosa para o Lázaro Barbosa para o Lázaro Barbosa.